Galo, Galo 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 como uma grande contratação e esperança do Atlético? Eu acho que o maior incômodo para o atleta realmente são as lesões. Para mim vai ser mais um recomeço, mas eu estou bem trabalhado, estou bem preparado e agora espero a oportunidade de poder novamente estar em campo e poder fazer gol. E essa espera de estar novamente no campo pode acontecer nesse final de semana? Pode, tudo depende do nosso treinador, Dorivala. Mas eu tenho feito o trabalho de alto nível e me sinto próprio para jogar. Então, Guilherme, projetando aí, claro que, como você diz, depende do Dorivala, mas um ataque, você e o André, não dito, por exemplo, contra o Figueiredo, mas numa sequência, como é que seria esse ataque em termos de característica? Como é que você imagina que seria essa doer play? Seria muito bom tudo em prol de ajudar o Atlético Mineiro, de sair dessa situação e fazer os gols, mas a gente não pode desmerecer também nos outros atacantes, a gente tem contribuído bastante para dar uma na sua atenção. Mas é um ataque que é possível, basta a gente treinar, trabalhar, mas claro, respeitando os companheiros da Média, que tem condições de jogar. Até pelo investimento, Guilherme, vocês também consideram que esse é o ataque ideal para o Atlético nesse momento? Ah, difícil é isso aí, eu acho que quem fala é o Dorivala, que tem um ataque ideal, eu venho me preparando, infelizmente fui barrado, vamos dizer assim, pelas lesões, mas é possível que jogue esse ataque, mas a gente precisa ter calma, ter no pão e trabalhar que o melhor vai jogar. Quando vocês joguem juntos, você vai buscar o jogo mais fora da área, porque o André é um jogador mais fixo, como é que você pretende casar essa dor doido? Eu acho que o ideal não seria fixar posicionamento, mas eu acho que é bom sempre estar fazendo essa rotatividade, uma hora um fica na frente, outra hora o outro vai descer o jogo, eu acho que o importante é fazer a movimentação. Ô Guilherme, até dentro disso, você também tem característica de meia, poderia fazer essa função até se procura um camisa 10, poderia ser você fazer papel de meia? Bom, numa eventual partida, eventual situação, talvez sim, mas efetivamente como camisa ver na Guilherme. Se ele fosse falar sem respeito das oportunidades que o Dorival tem dado para vários jogadores durante o campeonato, o Erna e o Lima mesmo são exemplos. Os dois estavam fora do que eles titularam muito tempo, entraram, mostraram sua cara e estão com a vaga. Isso, de alguma forma, te motiva ainda mais? Com certeza, eu acho que é a forma de motivar o grupo, saber que todos estão tendo oportunidade em um momento certo. E, para mim, com certeza, eu fico tranquilo de saber que em algum momento, mesmo voltando depois de praticamente um mês fora, eu fico tranquilo de saber que uma hora a oportunidade vai chegar e eu vou ter que aproveitar. Depois das pessoas, em seguida, por lesões, você acha que você tem condições de jogar quantos minutos, caso o Dorival ocorra você? Se for por mim, o jogo todo. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Eu estou pronto os minutos que ele precisar. Ainda na questão da bola aérea, Guilherme, evidentemente tem que ter um bom cruzamento, mas ali na área, o que é? Posicionamento, blocamento, qual é o fundamental? Depois que a bola é cruzada. Eu acho que é uma movimentação, posicionamento, e, sem dúvida, um pouco de sorte também, porque, às vezes, treina, 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 e não acontece nada do que treina. Enfim, eu acho que a movimentação, sem dúvida, talvez a ditadura e uma pitadinha de sorte. Vou fazer só mais uma, então? Não, não pode, não pode, não. Ah, não, não vou mais, não. Não, Guilherme, é porque eu perdi a resposta. Eu fiz mais logo para eu botar em você, porque eu perdi a resposta. Ah, não. Não foi, Garcia? Ai, obrigada. Foi brincadeira. Não, é no caso de você e o André jogarem junto, do que você acha disso? Você acha que pode ser uma dupla aí perigosa e eficiente, acima de tudo? Ah, sem dúvida. Nós, nós fomos a meio dentro, fora do campo, fomos conhecendo desde a Europa, quando a gente pôde atuar a gente lá. Mas, gente, eu tenho muita cautela para falar sobre isso, quando desmerecer os outros atacantes. São profissionais, jogadores de qualidade também. E eu acho que, no momento certo, a gente vai poder jogar junto, independente de rivalidade ou não. O importante é que a gente tem formado uma equipe de ataque muito boa, que é isso que o Atlético está precisando. A pergunta é sobre, é fora do contexto de jogo, prêmio. Sobre o Marinho Suteira, cara. Assédio. Esse negócio, o que você acha? Como é que acontece contigo, por exemplo? Acontece praticamente com todos os jogadores de futebol, né? Comenta sobre o assunto, por favor, Lênia. Olha, eu, particularmente, eu acho que eu não sei nem um cara com tantas experiências sobre isso, porque casado, eu sou mais de estar em casa ali. Mas isso acontece nos aeroportos, na saída dos jogos, nos estádios. Eu acho que virou uma coisa natural, assim. Mas eu não tenho notado muito, porque eu estou sempre caro, eu estou sempre só com milhas, sempre é tudo.